Estou de volta, gente, com mais um vídeo aqui pro canal. Eu sabia que vocês sentiram minha falta, porque eu passei quase um mês sem postar nada aqui pra vocês. Gente, hoje o vídeo vai ser bem legal. Eu trouxe dois produtinhos novos pra testar aqui com vocês. Na verdade, eu já coloquei um videozinho aqui no YouTube, né, com esses produtos que são lançamentos, inclusive, né, gente. E eu ganhei eles de aniversário, né, tipo assim, eu queria muito, né, é uma marca que lançou essa linha. É uma linha muito especial, com a participação, a edição da Disney. Então tá aí, gente. Eu consegui e ganhei de presente. Fiquei muito feliz com esse presente, né, eu ganhei a paleta, a terracota e o batom também. Então vou estar testando aqui pra vocês, porque a gente é dessa, né, a gente gosta de lançamento, a gente gosta de coisa cara. Não dá pra trazer a linha inteira, mas a gente traz o que a gente pode, né, gente. Então eu tava muito apaixonada nessa paleta aqui, nesses tons, que é a paleta terracota, né, que são os tons mais pro terra, pro laranja, aquela paletinha mais escura. Não comprei a de sombra. Essas aqui eu ganhei de aniversário, eu não comprei a de sombra porque eu achei as cores bem parecidas com a paleta da Marbley, né, que é da mesma linha da Bruna Tavares. Então assim, paleta é uma coisa que eu tenho muito, eu gosto muito de blush, contorno e paleta que dá pra você usar como sombra. É uma paleta mais multifuncional, né, então assim, essa daqui eu tanto iria usar como um contorno, os tons de blush e eu também iria usar como sombra. Por isso que eu optei por esse tom aqui, gente, porque eu tenho certeza que eu iria usar muito, entendeu? Essas cores são cores que eu gosto. Gente, eu sou muito fã de batom vermelho. Batom vermelho eu acho que é a minha marca, sabe? Eu adoro esses tons, tanto de mais aberto quanto mais fechado. Pra mim, o batom vermelho é tudo. E aí eu percebi que eu não tenho nenhum batom nude, né, um batom mais claro pra usar aí no dia a dia. Só tem batom escuro. E aí eu ganhei o batom da Bruna, né, da Disney também, da Minnie. Esse aqui é na cor Hug Me, batom líquido. E eu amei a textura desse batom, por quê? Ele é uma camadinha bem fina. A primeira camada que você já passa, ele já fica bonito e ele já dá cobertura. Você não tá precisando passar várias camadas, né, então pode ocorrer o efeito de craquelar. E já esse batom, não. Uma camadinha que você passa, ele é super fininho. E ele é um batom mais voltado pra hidratação também, não fica aquele batom ressecado. Esses dois produtos eu já usei? Eu já usei, gente, eu já trouxe até um vídeo aí pra vocês, né? Mas assim, eu não gravei detalhado, eu não gravei realmente mostrando as cores pra vocês. E eu vim gravar hoje focada especialmente nessa linha, né, nesses produtinhos aqui que eu tava esperando muito. Tava ansiosa que chegasse pra mim poder conhecer, testar. E é isso, gente. Se você ainda não é inscrito no canal, gente, se inscreve. Se inscreve no canal, que vocês vão ver muitos vídeos legais aí. Eu tô pra trazer também a linha da Mari Maria Nova que lançou pra vocês conhecerem também. Então se inscreve no canal, deixe seu like, gente. Eu vou deixar meu Instagram aqui em cima também pra vocês irem lá no meu perfil. Eu sempre tô postando videozinhos também lá no Instagram, postando fotos. Então vai lá pra você me seguir e acompanhar todo esse processo. Então, vamos lá pro vídeo. Pro vídeo não ficar muito extenso, eu vou fazer a preparação de pele aqui. Eu já passei hidratante. Aí eu vou fazer a pele, vou passar a base. E aí eu venho testando esses produtinhos aqui pra vocês. Porque se eu for passar tudo, vai demorar. Aí o vídeo vai ficar muito extenso. E eu também tô com umas irritações aqui no rosto. Então eu vou usar uma coisa bem mais leve pra não ficar pesando muito aqui, sabe? Acho que eu vou usar até o BB Queen como base. E aí eu venho pra testar a paletinha e o batom aqui com vocês. Já finalizei aqui a pele. Já selei com pó também pra deixar mais uniforme por conta dessas irritações que eu tenho aqui. A base ou o BB Queen, ela dá uma craqueladinha. Então eu já passei um pózinho já pra deixar a pele mais selada. E aí agora a gente vai para a paleta. Vou usar essa paleta pra tudo hoje. Até pra sombra. Ó, tirei aqui da caixinha a embalagem dela. Eu achei linda, linda, linda. Muito delicada. E eu amo embalagem assim, preta, com os detalhes dourados. Eu acho perfeito. E aí, gente, ela é dessa forma aqui, ó. Vem o espelhinho. Eu achei muito bonito. Porque não é toda marca que agora tá lançando produtos com espelho. A maioria das paletinhas hoje não vem mais espelho, né? Então isso é bem importante. E ele vem toda a telinha aqui, toda a borda é espelho. E aí as cores são essas aqui, gente. Vocês vão... Vai dar pra perceber que esses tons aqui são escuros pra minha pele, né? Que não é o tom certo. Seria a paleta mais clara. Mas eu sou dessas. Eu gosto de coisas mais escuras, mais terra. E aí eu vou estar usando alguns tons aqui como contorno ou bronzer. E aí vem esses tons aqui que dá pra usar como sombra. E o iluminador também dá certo na minha pele. Eu vou passar aqui pra vocês verem. Ó, eu usei esse tom aqui pra fazer o contorno, ó. Não fica um... Fica tipo um bronze, uma coisa mais como se eu tivesse feito um contorno com blush mesmo. Eu gosto desse efeito aqui, porque fica um pouquinho mais natural. E aí eu vou vir aplicando por cima dele esse tonzinho aqui com brilho. Porque os dois são um pouco parecidos. Aqui na câmera ele aparenta ser bem mais claro. Porém aqui ele tem um tonzinho, um subtom mais parecido com esse. Então aí eu vou usar ele como blush. Porque aí não vai ficar tipo uma misturação de cor. Uma mistureba de cor aqui. E aí eu vim aplicando bem de levinho também. Porque ele já tem um brilhinho. Eu gosto desse efeito de blush com brilho. Normalmente eu só uso blush assim. Ele tem já o efeito de iluminação. Porque como eu tenho a pele muito clara, qualquer iluminador que eu passe aqui, ele fica bem marcado. Então eu gosto bem desse efeito mais natural. Eu vou passar também o iluminador dela. Né, da paletinha, ó. Ele tem um fundo tipo um pouco mais rosê. Não é um fundo branco. E eu vou passar bem aqui pra vocês verem. Bem de levinho também. Só pra dar um... Um brilhinho. Eu amo esses pincelzinhos fofinhos assim, ó. Porque dá um efeito super natural. E aí eu venho e aplico aqui desse lado também. Ó, então com a mesma paleta eu fiz contorno, fiz o blush, fiz o iluminador, tudo num só. E aí agora eu vou fazer a sombra. Eu acho que eu vou fazer um esfumadinho puxado com essa paleta. Tipo um delineado mesmo. Né, e aí eu vim colando os cílios pra ficar uma coisa mais natural também. E aí pra fazer esse delineado eu vou pegar esse mesmo tom que eu usei de contorno. E vou esfumar na raiz dos cílios e vim puxando aqui pro final. Qualquer coisa depois eu passo um pretinho só pra dar o efeito gatinho mesmo. E aí eu passo o iluminador bem aqui no canto pra dar uma iluminação bem levinha, bem delicada. E eu vim pegando esse tom aqui, bem levinho mesmo. E vou vim esfumando só a raiz dos cílios. Só aqui na raiz mesmo. Eu finalizei aqui os olhos, gente. Fiz um esfumadinho com a sombra da paleta mesmo. E aí eu vim com esse esfumado aqui, tipo um delineado puxadinho aqui no início e aqui no final. E aí eu vou colar os cílios pra vocês verem como é que vai ficar. A sombra ficou bem tranquila, bem de boa. E aí eu vou passar, vou esfumar aqui embaixo e vou passar um pouquinho de brilho, que é o iluminador da mesma paleta, tá? Então eu vou só colar os cílios e já volto. A minha câmera ela tá muito ruim, ela tá estourando muito. Acho que é a minha luz. Aí não dá pra pegar muito bem pra vocês como que ficou. Mas aí eu vou tentar gravar no claro, normal mesmo, pra mostrar pra vocês. Aí eu já finalizei aqui os olhos, né? Fiz o gatinho, já colei os cílios pra dar esse efeito puxadinho aqui. E vim esfumando bem aqui debaixo da raiz com a sombra também. Passei um pouquinho de brilho pra dar esse efeito aqui, gente. Aí agora eu vou passar só o fixador de maquiagem, que eu também uso da Bruna. Pra vir passando o batom aqui pra vocês verem. Então eu vou só passar o fixador aqui. Eu uso o BT Fix da Bruna, pra mim é um dos melhores também. Utilizo muito. E aí eu já venho passar o batom. Já fiz o contorno, fiz um blush aqui, já passei iluminador. Agora é só grudar esse aqui e já venho passar o batom pra vocês verem. Aí eu já fiz o contorno, agora eu venho só aplicando o batom. Só pra vocês verem o efeito, a diferença que vai dar. E ele é um batom, vou me aproximar aqui pra mostrar pra vocês, com a textura bem fininha, ó. Uma maquiagem completa usando só a paletinha da Bruna. Essa paletinha aqui. Fiz o... Só acrescentei o delineado mesmo, esfumado com o Peter Welfth. Porque como são cores mais terrosas, não vai marcar muito. Porque elas são cores mais quentes. Então assim, sempre tem que dar um escurecidinho. Até porque o meu olho, ele é um pouquinho caído. Então eu gosto sempre de vir com o delineado. Aí eu faço aquele efeito puxadinho. Pra ficar bem... O olhar bem puxado mesmo. E aí eu fiz toda a maquiagem com essa paletinha aqui, gente. Vale super a pena. Quem tava em dúvida, quem tava com curiosidade de testar a pigmentação aí. Fiz o contorno e o Nadoi Blush, tudo com ela. E o batom, gente, eu também não tenho do que falar. É um batom com a textura maravilhosa. Super confortável. E aí eu vim só com o lápis marrom pra contornar mesmo. Pra dar esse efeito de lábios maiores. Mas é isso, gente. Eu gostei muito. Foi um dos melhores presentes que eu recebi. Foi essa linha. Porque eu queria muito, né? Pode comprar essa aqui. Vale muito a pena. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. A gente tá aí. Rumo a 200 inscritos. Então vocês me ajudam. Sempre comenta, compartilha. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Porque eu tô vendo todos os comentários. E eu sempre respondo quando eu posso. E é isso, gente. Eu vou trazer uma linha nova também pra vocês conhecerem. Que é a nova linha da Mari Maria, gente. Eu tava... Uma das marcas mais... Mas assim, que me chama a atenção. É a linha da Bruna e a linha da Mari, né? Porque são produtos que sempre tem lançamento. E são produtos que são diferenciados. Não são produtos que você vê no comum. Você vê lançamentos e composições diferentes. Então essas duas marcas me chamam muito a atenção. E aí eu vou estar trazendo pra vocês também. A linha da Ginger Glow da Mari Maria. Vou trazer o batom, a paleta... A base eu já uso, né? A base eu já uso. É o antigo. Então acaba não sendo novidade. Mas eu vou trazer o batom novo. Vou trazer o gloss. E a paleta pra vocês conhecerem. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E fiquem com Deus. Um beijo. Vamos lá.